Oi, Fih! Oi, Fih! Prazer em conhecê-lo! Minhas mãos estão frio. Muito bem. Como vai? Beleza! Muito melhor agora. Podemos começar? Bem, bem-vindo ao Brasil! É a sua primeira vez aqui. Por que leva tanto tempo para vir aqui? Eu não tenho ideia. Eu estou perguntando a todos essa pergunta por sempre. É finalmente, finalmente, finalmente aqui. E não me decepcionou. Você teve tempo para olhar? Sim, nós fomos para o Sugarloaf Mountain. E nós vimos o Cristo o Redeemer. E a pão. E muita tráfica. Oh, sim, sim, sim. Welcome to Brasil! Eu estive no carro, principalmente. Mais do que qualquer outro. Mas foi muito divertido. E os fãs aqui são incríveis. É incrível. Eu nunca vi algo assim. Eu vi que você levou o tempo para falar o fãs. E isso é incrível, certo? Bem, você deve. É por isso que você está aqui. Mas eu não sei. Eu sou um beato. Eu me sinto como um beato. Oh, sim. Você realmente é. Você sempre dá os fãs o fãs mais incrível. Quando nós vemos você na live em concertos. É incrível. Eu me lembro que você, na verdade, para um show de awards, você acreditou um bairro. Você estava cantando, ficando de um bairro. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Você vai dar alguma coisa? Podemos esperar que você voar ou algo? Sim. Eu definitivamente voar, mas não há bairros, infelizmente. Oh, meu Deus. Eu estava terrível. Eu pensei, oh, meu Deus. Eu estava olhando para o Sugarloaf Mountain, e pensei, nós poderíamos fazer isso. Oh, meu Deus. E você é o único artista entre todos os headlinos. Eu vi o posto hoje e pensei, onde estão todas as vaginas? Há apenas uma. Como você se sente sobre isso? Eu me sinto ótimo. Eu me sinto ótimo. Eu estou mantendo a vida de Girl Power este ano. Sua voz é muito importante. empoderamento, 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 empoderamento. Como você se sente sobre isso? Como é importante para os seus fãs jovens? Eu acho que... Eu sempre fui uma feminista hardcore, mas eu acho que é importante que todos nós brilharem a nossa luz individual tão brilhante como pudermos. E o que quer dizer. Se você é gay ou straight, se você é feminista ou homem, ou não binário, ou não se identifica como qualquer coisa. Eu acho que você precisa ser quem você é, e ser orgulhoso, e ser louco, e viver sua vida. Sim. E você estava falando sobre a percepção de gênero. Você tem uma voz sobre isso, especialmente quando você fala sobre seus filhos. e isso me levou para as mentiras quando eu vi sua conversa. Sim, sério. E eu não sei se você está conhecendo, aqui no Brasil, nós temos um ministro que disse que os garotos deveriam usar blu, e as garotas deveriam usar pink. Você tem ouvido sobre isso? E o que você tem que dizer com esse ministro? Eu amo garotos em pink. É o meu favorito. 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 Eu acho que ele está errada, em forma de fashion. Sim, claro. Sim. Ela está errada em forma de fashion. Como velha é essa pessoa? Bem, ela é velha. Velha e muito religiosa. Sim, na sua mente ela é velha para dizer algumas coisas como... Ela parece velha. Sim. E sabe o que? Os tempos estão mudando, e, sabe, as pessoas vão ser quem eles são, e... as ideias velhas não podem parar isso de acontecer. Sim. Você só pode. Eu quero dizer, você pode desejar isso, mas nós não vamos em algum lugar. Sim. Sim, você disse tudo. Bem, Pink, seu tour de Trauma, um grande sucesso. Quando você está planejando uma nova tour, ou você nunca vai parar e pensar, oh, eu tenho que topar isso? Sim. Você faz? Toda vez. Toda vez. Mas, neste momento, eu tenho que, basicamente, me ligar em fogo. Oh, não! Não, por favor, Pink! Eu não... Eu não... Eu... Para mim, o show, você tem que poder tirar todas as truas, e tem que ser uma ótima lista de set. Tem que começar com a música, e depois, porque nós conseguimos, nós temos que ter muito divertido e picar diferentes coisas sobre isso. Mas é sempre sobre a música. E você teve tempo para ouvir outros cantores? Você está aqui em Her, certo? Sim, eu amo ela. Eu amo ela, também. Eu amo ela. Sim, ela é amazing. E talvez... Eu esqueci de Anitta, mas eu estava assistindo ela no YouTube. the whole day here. Oh, você pode ir para a after-party Yes! At Anitta's house with us. Você quer vir? Sim, você está totalmente convidado. Eu vou estar dormindo. Eu vou... Essa é a última vez que eu vou ter ever walked on stage. Seriously? ...in minha vida. 12h10, eu pensei, posso só ser a abertura? Posso ir ao 9h30? Eu sou uma mãe. Eu não posso. Não, Pink, nós precisamos um headliner que tem uma vagina, então você tem que... Ok, aqui eu estou. Eu acho que... Nós esperamos que você tenha o maior momento aqui em Rio. Eu já estou. É muito divertido. É incrível. É o sentimento, a energia aqui é tão pura, autentica, e positiva, e apaixonada. É bom. E nós esperamos ver mais vezes aqui. Eu também. Por favor, não leva tanto tempo para voltar. Obrigado por me receber. Bem, obrigado por vir a essa entrevista com nós. Sim, eu vou estar lá. assistindo você. Eu sou um grande fã no McDonald's. Eu tenho um fã no McDonald's. Eu tenho um fã no McDonald's. Se você quiser voar. Sim, por favor, vamos fazer isso! Não, não dá nem a ideia para o nosso diretor. Por favor, não. Gente, que fã! Isso não será um problema. Olha para mim. Muito obrigada, Fã. Muito obrigada, Fã.